Atenção, mulher morre baleada durante a ação da polícia em São Gonçalo. Houve troca de tiros entre PMs e traficantes. Emanuele foi atingida na porta de um comércio na região. A família acusa os agentes. Você vai ver o que aconteceu na reportagem de Caio Alex Rodô. Mais uma família destruída. A gente vê esses casos acontecerem todo dia e nunca vai imaginar que isso possa acontecer com a gente. Os sonhos de Emanuele Almeida, de 19 anos, foram interrompidos por causa de uma bala perdida. A jovem foi atingida no rosto no último sábado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Quando ficou sabendo que a filha tinha sido baleada, a mãe da moça, Marcial Almeida, entrou em desespero. E teve de ser amparada por moradores da região. Meu Deus do céu. Emanuele foi socorrida e encaminhada para a emergência do Hospital Estadual Alberto Torres, no Colo Bandê. Mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, homens armados em motocicletas atiraram contra os policiais militares que faziam patrulhamento de rotina aqui no bairro de Santa Luzia. E os PMs revidaram. Assim que cessaram os tiros, a Polícia Militar informou que os agentes encontraram a jovem baleada aqui neste ponto e ela foi socorrida. Só que a família contesta totalmente essa versão. Não houve operação, tá? Veio uma viatura. Um policial desembarcou, ficou ali atrás daquela mureta, em direção para lá. E minha filha estava aqui, nesse comércio. Quando ela saiu, ela foi deter a mão no portão, ele disparou. Não sei se ele se assustou ou se ele já tinha alguém em mira para fazer o disparo. A Polícia Civil diz que as investigações estão em andamento. As armas dos agentes foram apreendidas para exames balísticos. Isso pode ajudar a determinar a origem do disparo que matou Emanuele Almeida. O corpo dela foi enterrado neste domingo no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Eu só quero a resposta. O que houve e o porquê que ele atirou na minha filha.